Oi amigos e megas, aqui é a Bia Herreiro E hoje eu tô aqui com um vídeo que vocês me pediram muito pra fazer Esse é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse tipo de vídeo Então, quando vocês terminarem de assistir, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo Que é um vídeo de reação, mas não é reagir a música e essas coisas É reagir a músicas e esse tipo de coisa E vocês me pediram muito pra reagir a alguma música do Lucas Santos Porque gente, eu vou reagir a uma música do meu namorado Que não sabe que ele é meu namorado ainda, mas... Então assim, gente, o mundo inteiro sabe que a gente namora, menos ele, entendeu? Mas ele também não precisa saber, tá? Só pra deixar bem claro E se você já gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no meu canal Já curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos Já me segue nas minhas redes sociais E bora lá ver a minha reação à música do Lucas Santos Eu falo do meu marido, mas beleza Então vamos lá, eu fui moleto... Aleatoriamente... Eu não sei falar, beleza Enfim, eu fui aleatoriamente em qualquer uma, então vamos lá, gente Gente, a música que a gente vai reagir do Lucas Santos é Festa das Novinhas O nome da música E ela não tem clipe, então eu não vou colocar ela aqui, pá Mas eu vou botar o áudio aqui pra vocês Então vamos lá Ele falou pique-pega Que brincadeira é essa? Gente, assim, eu conheci a pega-pega e pique-esconde Não pique-pega É o pique... As meninas avançadas só querem sair E pro cinema se divertir Então vou fazer uma festinha lá no meu apê Vou fazer uma festinha lá no meu apê Gente, nessa época ele devia ter tipo 12 anos, velho É o homão da casa, com certeza Ai, velho, eu não ouvi isso Eu não ouvi isso, mano Vamos zoar que a minha mãe não vai atrapalhar Queridos, vamos fazer o que lá? O máximo que vocês vão fazer é montar um quebra-cabeça, querido Jesus, meu Gente É muito engraçado porque, tipo Nessa época dessa música O Lucas era pequeno e ele fala Tipo, como se ele fosse mó grande, tá ligado? Enfim, né? É porque, né? Às zero horas ele já tem que estar na cama Pra dormir Ele fala beijinho com respeito? É sério isso? Beijinho com respeito ele fala? Peraí Beijinho com respeito e não vai lhe pegar Beijinho com respeito e não vai lhe pegar O que ele quis dizer com essa frase, gente? Ele fala que a mãe não vai incomodar e pá Beijinho com respeito e não vai lhe pegar Antes da zero horas a festinha tem que acabar Mas enquanto isso vamos aproveitar Zero horas Até zero horas Até zero horas Gente, o refleto dessa música é Zero horas Até zero horas E zero horas não é liste É tipo meia-noite, sabe? Tipo, é... Não é zero horas Até zero horas Até zero horas O que eu achei dessa música? Vamos lá Eu achei que, tipo Beleza, se fosse uma pessoa de, sei lá, mano Uns 18 anos cantando essa música Beleza, beleza Mas é uma pessoa de, tipo, 12 anos cantando essa música Sei lá, pra uma pessoa de qual idade, tá ligado? Porque ele tá cantando isso pra alguém Tipo, ah, lá em casa e pá Porque as pessoas de hoje em dia não querem mais brincar de pique-pega Sabe? Porque pique-pega super é uma brincadeira Tá bom, galera? Super educativa Aprendi na escola Mas, gente Enfim, né? O que eu aprendi nessa música? Lição de vida Que o Lucas Santos me ensinou Só pode ficar a festinha até zero horas lá no meu AP E minha mãe não vai incomodar Chamando infinito Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se inscreve Se inscreve aqui no meu canal Curtir o vídeo Me seguir nas minhas redes sociais Contar aqui na tela Comentar aqui embaixo O que vocês acharam desse tipo de vídeo Se vocês querem que eu faça mais A que música vocês querem que eu reaja Tipo, sei lá, gente Posso reagir a qualquer coisa que vocês quiserem É só vocês deixarem aqui nos comentários Beijos